Senhor Presidente, se calhar é preciso alguma calma do lado das bancadas da direita, mas enfim, as bancadas da direita, nomeadamente o PSD, chegaram aqui hoje a esta comissão lançando uma série de suspeições, aliás foi assim por isso que se pautou exatamente a primeira intervenção, por uma série de suspeições e de enfabulações sobre a demissão do anterior Secretário de Estado da Juventude de Desporto. Pelos vistos, nada disso se confirmou, aliás, iniciaram esta audição com uma grande gravidade e a dada altura, à medida que o tempo foi correndo, aquilo que nos fomos apercebendo é que foram alternando entre a exaltação e a frustração porque na verdade não há assunto nenhum para ser discutido nesta exaltação, como se vê aliás, pronto, mas eu acho que isso vai passar. Entretanto, também se riem porque eu percebo que é importante que se vá desviando este nervosismo ou que vão conseguindo perceber que o vosso número político na verdade falhou, porque foi isso que tentaram vir aqui fazer, um número político no sentido de tentar perceber através de uns postos de Facebook, dada uma ausência de estratégia da parte da vossa bancada, aquilo que estaria na base dessa mesma demissão e a verdade é que entretanto não existe aqui assunto nenhum. Aliás, no anterior Governo, como os senhores saberão até melhor do que nós, existiram 21 demissões de Secretários de Estado e 4 demissões de Ministros, fora os Secretários de Estado que se demitiram por estarem na dependência desses mesmos Ministros. O que seria desta Assembleia da República se fizesse um agendamento potestativo cada vez que um Secretário de Estado ou cada vez que um Ministro sai? Demissões essas, umas vezes mais, exatamente, umas demissões umas vezes mais irrevogáveis que outras, Sr. Deputado. E entretanto, aquilo que acabamos a discutir, aliás, a dada altura já se discute, é se o Sr. Secretário de Estado desejou as felicidades ao Ministro em particular ou se não desejou as felicidades ou se só desejou as felicidades ao Governo. Mas entretanto, e acabamos também, e acabamos também esta audição a discutir a forma de estar do Sr. Ministro, porque a forma de estar realmente, eu percebo, para a direita é uma coisa importante, mas também digo, Sr. Ministro, da minha opinião pessoal, aquilo que é a forma de estar do Sr. Ministro, de defesa do interesse público, a mim deixa-me profundamente descansado. Compreendo que a direita preferisse a forma de estar de um Governante que retirasse recursos do público para colocar no privado. Percebo que seja essa a vossa forma de estar e que seja essa a forma de estar preferível dos membros do Governo da direita. Agora, não é isso que se passa com este Governo, não é isso que se passa com a forma de estar deste Ministro e, portanto, estamos verdadeiramente perante o não-assunto nesta audição e haveremos de determinar em breve com alguma dignidade.